Pessoal, plantão urgente aqui do canal Fabiana Cardoso para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil que estão aí aguardando a liberação do empréstimo consignado. Eu vou trazer uma notícia, uma informação mega importante a respeito desse assunto a partir de agora aqui nesse vídeo aqui para todos vocês. Tô gravando esse vídeo aqui hoje, tá sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, por volta aqui das 18 horas, tá gente, finalzinho da tarde aqui, início da noite para todos vocês para trazer aqui uma notícia urgente a respeito da liberação do empréstimo consignado. Vou falar aqui sobre um assunto que tomou conta aqui das redes sociais nesta sexta-feira que muita informação sendo divulgada aí a respeito da liberação do empréstimo consignado. Eu tô recebendo uma enxurrada de perguntas em todas as minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, também lá no meu Facebook. Muita gente perguntando, Fabiana, é verdade? Já está confirmado que o empréstimo consignado vai ser liberado no dia 26 de junho? Essa informação procede? Essa informação é verdadeira? Muita gente me enviando prints aqui de uma instituição financeira que está divulgando aqui essa informação de que sim, tá? Vai ter uma reunião e também vai ser liberado aí no próximo dia 26 de junho a liberação do empréstimo consignado. Inclusive já foi, né, confirmado que vai ser em 24 parcelas, que será aí parcelas de R$160,00 e que vai ser liberado só o valor de R$2.500,00. Tudo isso que está sendo divulgado por uma instituição financeira, né, que, segundo ela, já teve acesso a todas as informações e eu vim aqui trazer para vocês, gente, informações a respeito deste assunto. É verdade ou não é verdade? Vai ser liberado no próximo dia 26 de junho? Podemos contar aí com essa data? Realmente é oficial, está confirmadíssimo, dia 26 de junho. Vai estar liberado aí o empréstimo consignado para todos os beneficiários do Auxílio Brasil? Eu vou explicar, gente, de forma rápida e bem objetiva. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido e bem objetivo para explicar toda essa situação que tomou conta aqui das redes sociais aqui nesta sexta-feira. Muita gente me enviando mensagens, a Dri Moraes, tá, gente? A Dri Moraes, a Dri Moreira, perdão, a inscrita aqui nesse canal, a Dri Moreira, foi a primeira que trouxe aqui essa aleta para mim aqui nesta sexta-feira, dessa informação que está sendo divulgada. Então, fui correr atrás aqui das informações e vou trazê-la bem explicadinha para vocês aqui a partir de agora, aqui nesse vídeo aqui para todos vocês. Antes, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, tudo a respeito da liberação do empréstimo consignado. Vocês estão tendo acesso às informações em tempo recorde, é aqui nesse canal Fabiana Cardoso, então não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo no canal. Aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscrever-se em vermelho. É só clicar em cima, gente. Clicou, você já está inscrito gratuitamente aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações, compartilha, gente. A informação é muito importante divulgada aqui nesta sexta-feira, que eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui para vocês o que é que quer dizer essa mensagem que está sendo divulgada por essa instituição financeira. Será que ela é verdadeira? Será que não é verdadeira? Será que realmente podemos fazer compromisso que será liberado no próximo dia 26 de junho, se empréstimo consignado? Será que vai ser só R$2.500? Vou trazer aqui essa informação, então compartilhe o máximo que vocês puderem esse vídeo. Você que está me assistindo aí através do Facebook, compartilhe o máximo que os outros beneficiários, principalmente, gente, tá? Essa questão dessa data aqui e desse valor começou aqui no Facebook, tá? Começou no Facebook aí a ser espalhada essa informação e eu vou explicar para vocês aqui nos mínimos detalhes. Então, você que está me assistindo através do Facebook, compartilha para que as pessoas saibam dos detalhes aí dessa informação que foi divulgada. Então, vamos lá, gente, tá? Deixa o joinha também, não esquece, deixa o joinha, né? É muito importante, dá uma força tremenda para o nosso canal. E eu também estou lá no Instagram também. Terminando de assistir esse vídeo aqui, corram lá no Instagram, procurem por mim, Fabiana Cardoso Contadora, que eu vou estar lá aguardando todos vocês para vocês seguirem lá a minha página no Instagram. Vamos lá, gente. Essa informação está sendo divulgada por uma instituição financeira. E qual que é essa informação que está sendo divulgada, né? É uma página dizendo o seguinte aqui, ó, Auxílio Brasil Consignado, tá? Reuniões semanais FEBRABAN e ABBC com o Ministério da Cidadania para discussão condições operacionais. Um outro ponto aqui que está na mensagem, ó, início homologação, data breve 26 do 6, previsão de início de operação dia 13 do 7. Ou seja, uma reunião no dia 26 do 6, início da holomogação no data breve, dia 26 de junho, e previsão de início de operação no dia 13 de julho. Segundo aqui, informação divulgada por esta instituição financeira, prazo será no máximo 24 parcelas, o benefício, né? O valor de 400 reais, o valor benefício de vocês é no valor de 400 reais, e o juros seria, né, o máximo 40%, daria o total de 160 reais. O valor máximo, segundo aqui, que vai ser liberado, segundo aqui essa instituição financeira, que eu não vou dizer o nome, pra não dar ibope aqui pra essa instituição financeira, é o valor máximo de 2.500 reais. Isso aqui é uma instituição financeira, gente, que tá compartilhando essa informação aqui em algumas redes sociais. Em rede social é assim que funciona, né? Uma pessoa faz uma postagem, outras pessoas vão postando, repostando, postando e repostando, e daqui a pouco essas informações acabam, né, as pessoas acham que são verdadeiras essas informações. Essa informação aqui, gente, ela não foi, tá, divulgada pelo Ministério da Cidadania. Ela foi divulgada através de uma instituição financeira, que possivelmente no futuro vai operar aí essa questão do empréstimo consignado pra vocês, beneficiários do Brasil. Então, prestem muita atenção nessa informação que eu vou passar aqui pra todos vocês. Essa informação de que vai ser liberado só em 24 parcelas, que vai ser só o valor de 2.500 reais, né, que vai começar aqui essa homologação no dia 26 de junho, e a data do início do empréstimo vai ser no dia 7, né, segundo aqui a informação, no dia 13 do 7, 13 de julho. Essa informação, gente, ela não foi divulgada pelo Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável pela liberação desse empréstimo consignado. Então, gente, tá, essa informação, fiquem muito atentos, tá? Ah, Fabiana, mas é mentira essa informação, eu não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo pra vocês aqui que essa informação, ela tá sendo divulgada por uma instituição financeira, tá? Nada foi confirmado pelo Ministério da Cidadania acerca aí dos valores, dos juros, número de parcelas, quando que realmente vai ser liberado. Então, a notícia só vai ser realmente oficial, gente, quando ela for divulgada pelo Ministério da Cidadania, tá? Então, muita gente pergunta, Fabiana, mas será que isso é verdade? Não tem como saber, gente, tá? Se essa instituição financeira teve acesso a essa informação, a gente não sabe, mas o que eu estou dizendo pra vocês é que essa informação não veio do Ministério da Cidadania, tá? O Ministério da Cidadania ainda não divulgou essa regulamentação, trazendo todas essas diretrizes que foram divulgadas aqui por essa instituição financeira. Então, até o momento, tá confirmado? Não, gente, isso aqui não é confirmação. A confirmação, de fato, vai vir quando o Ministério da Cidadania, tá? Divulgar essa regulamentação, publicar no Diário Oficial da União, aí sim passa a ter eficácia, aí sim nós podemos contar que realmente é oficial. Então, ah, Fabiana, mas pode ser que aconteça que seja mesmo liberado no dia 3 do 7? Pode ser que aconteça, gente, não estou dizendo aqui pra vocês que isso não vai acontecer. Pode ser que isso aconteça sim, mas essa informação, ela não é oficial, ela não saiu do Ministério da Cidadania, o Ministério da Cidadania não divulgou ainda essa regulamentação. Inclusive, gente, o Ministro da Cidadania, né, ele parou até lá nos comentários do Instagram, ele fez até ali um pulão, ele fez ali do jeito que as pessoas não estão nem conseguindo mais cobrar, tá? Essa liberação do empréstimo consignado, eles estão excluindo, né? As pessoas que vão lá e colocam a palavra empréstimo consignado, essas mensagens não estão sendo visualizadas lá nos comentários. Então, só pra vocês terem uma ideia da situação, como é que tá, gente. A partir de segunda-feira começamos essa cobrança, né? Começamos esse mutirão aqui através do canal Fabiana Cardoso. Muitas pessoas, depois de assistir o meu vídeo, foi lá, pressionou muito nas redes sociais do atual Ministro, tanto é que hoje, quando você coloca lá empréstimo consignado ao CIDO Brasil, essa mensagem não é visualizada lá na hora que vocês fazem esse comentário. Tá sendo ali, como é que eu posso, né, resumir aqui pra vocês? Tá sendo reduzido, né? Vocês lá muito não estão podendo comentar, não estão podendo cobrar. Exercer o direito de vocês de fazer essa cobrança na rede social de uma pessoa pública, né? Que exerce uma função pública. O Ministro da Cidadania exerce uma função pública, é um funcionário público, somos nós que estamos pagando o salário dele. Infelizmente, é assim, é essa a resposta que nós temos. Nós não podemos nem cobrar, né? Exercer a nossa cidadania. Então, é isso que tá acontecendo, tá, gente? Tô aqui esclarecendo toda essa informação aqui, porque eu tô recebendo tanta pergunta nas minhas redes sociais, né, dessa informação que tá sendo divulgada por essa instituição financeira. Alguns, né, alguns, é, alguns sites, né, estão dizendo que essa informação vazou. Então, é muito estranho, né, gente? Até agora o Ministério da Cidadania não se pronunciou com relação a nenhum desses dados que foi divulgado aqui por essa instituição financeira. Então, o que vocês precisam saber é, não tem nada oficial. Será que vai ser, será que vai ter homologação no dia 26 do 6? Não sabemos se é oficial. Será que vai ser liberado empréstimo no dia 13 de julho? Também não tem nada oficial. Então, são especulações. Assim que for divulgado pelo Ministério da Cidadania, eu volto aqui correndo pra trazer todas as informações de forma oficial pra todos vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.